A isonomia que está no combo infinito estaria planejando, é um rumor ainda, um jogo spin-off do Venom. Isso depende somente da reação dos fãs, ou seja, se colar, colou, né? Diretor narrativo... Deixa eu ver aqui o... Caramba. Com o lançamento de Marvel's Spider-Man 2, marcado para o dia de hoje, dia 20 de outubro, foi há quatro dias, a isonomia que Games está possivelmente planejando seus próximos passos. Em uma entrevista ao site Insider na última quinta-feira, diretor narrativo sênior do jogo John Paquette abordou a possibilidade da aventura solo com o Venom, explicando que isso pode acontecer caso os fãs expressem interesse. Paquette enfatizou que por enquanto a isonomia que ainda não está pensando no terceiro jogo da série, assim eles vão esperar para ver como os fãs reagem à sequência inicialmente. Ele disse então... Então é isso que estamos fazendo, estamos focados em Marvel's Spider-Man 2, depois vamos esperar para ver como os fãs reagem. O diretor narrativo destacou que o estúdio está disposto a ouvir os fãs para orientar os seus próximos passos, mas isso vai levar algum tempo. E ele afirmou... Vamos nos perguntar o que os fãs querem e vamos conversar sobre esse tipo de coisa assim que todos conseguirem descansar e tirar férias. Durante a entrevista, Paquette também enfatizou a importância do arco narrativo de Venom para a desenvolvedora. Com Marvel's Spider-Man 2, a empresa se esforçou para entregar uma das melhores histórias do personagem, que possui uma origem trágica e uma relação profunda com Pedro Parker, Hugo Peter Parker. Então é isso, gente. É apenas um rumor aí, mas é... Um rumor possível, né? E levar em consideração também... Os desenvolvedores passaram por crunch para esse jogo sair, né? Então, é bom. E o papo é católico? Tipo... É... É, não. Insomniac... Eu... Depois dessa... Do lançamento... Eu acho até... É bom você pontuar isso, porque eu espero que eles tenham um break um pouco no Spider-Man. A gente já tá com um jogo do Wolverine aí pela frente, um jogo do Venom também seria muito legal. Eu espero que eles trabalhem com experiências menores, sabe? Que a gente não esteja trabalhando com uma Nova York que você vai fazer de ponta a ponta, mas talvez um jogo um pouco mais linear, sabe? Dá uma mexida um pouco na fórmula. Não é porque é um jogo de super-herói que ele precisa ser um jogo... Nesse... Ok, faz sentido ser o Homem-Aranha por conta do deslocamento, ele é extremamente articulado, mas... É o caso do jogo do Wolverine, por exemplo, eu não... Espero que o Wolverine não entre dentro de um carro, sabe? Eu não tenho que dirigir um ponto a outro do mapa. Mas, enfim... É... Bom, a gente fica aí com esse... Esse misto de animação e ansiedade, né? Espero muito mais agora que a gente tá chegando no finalzinho, nesse gostinho de final de ano. O mês de novembro aí já tem várias... a lançamentos à vista. Dezembro também. Com a Game Awards no horizonte, a gente já pode começar a contar os dias até o Oscar dos games. Exatamente. The Game Awards. Finalmente! Seguindo o calendário. Esse ano não teve E3, ninguém morreu, né, gente? Teve mais jogos, aliás. Pois é, pois é. É isso. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem aí, vai ter live lá na Folha Democrata com giro de notícias. Eu vou continuar trabalhando por aqui. Então, fiquem atentos pra todo mundo poder acompanhar todos os detalhes. Obrigadão, Paulão. Vida longa e próspera, galera. Boa noite pra todo mundo. Boa janta pra quem ainda não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.